O Centro de Especialidades Médicas Dona Alba foi criado para ser um complexo de assistência em saúde. O local conta com diversos especialistas e abriga serviços de imagem e tratamento. Quem depende do Sistema Único de Saúde é encaminhado para o centro para realizar os procedimentos necessários. Mas o que os usuários do SUS têm encontrado são enormes filas de espera. Dona Maria Adélia fraturou o punho e precisa de fisioterapia. Ela foi encaminhada ao Centro de Especialidades para iniciar o procedimento em outubro, mas ainda não recebeu retorno sobre o agendamento. Já está um bocado de tempo, já. Já está um bocado de tempo. Eu marquei e eles não chamam. Aí eu vim cobrar, deixo, vou dever. Esse não é o único problema. A aposentada de 66 anos sofre de artrose e bico de papagaio e precisa passar por consulta e exames de imagem para verificar a necessidade de cirurgia. Já vim aqui também, percurei saber desde. Aí a menina lá de cima mandou, eu vim aqui numa sala de vidro que tem aqui, para saber a informação. Aí vim agora semana, elas disseram que ainda vai chamar, mas não falou nem o dia que vai. Eu estou esperando, estou aguardando. Há quanto tempo a senhora já está aguardando? Já tem mais de ano isso. A dor nas costas e na perna, a minha perna agora está travando. Eu ando assim, eu tenho que andar de maleta, porque se eu não andar, eu caio de cara no chão, me machuco todo. Já esta dona de casa afirma que está perdendo a audição e precisa de exames para verificar a condição auditiva e que procedimento deve ser tomado. Mas apesar de ter feito o cadastro, ainda não foi chamada. Estou esperando um exame chamado Bera, do ouvido. Eu já estou surda do ouvido esquerdo, estou ficando do ouvido direito. Já está em processo aí, não sai. Eu estou agendada para uma raio-x, já vai fazer um ano mamária e também não sou chamada. Não telefona para mim e eu estou à mercê do nada. Ela foi diagnosticada também com rins policísticos e aguarda há um ano pelo procedimento. Esdras precisa fazer uma ultrassonografia abdominal. Está na fila de espera, mas não sabe quantas pessoas estão na frente. Não sei, não sei nada. A gente não indica nada, a gente não informa nada, a gente não fala nada. Só manda esperar, ficar em casa. Um projeto de lei de autoria da vereadora Isa Vicente do Rede Sustentabilidade foi aprovado em segunda discussão para dar mais transparência sobre a fila de espera dos procedimentos de saúde oferecidos pelo Centro de Especialidades Dona Alba. O texto exige que a Prefeitura crie um canal para informar quantos pacientes aguardam por um determinado serviço. Ainda segundo o projeto, a lista deve garantir o direito de privacidade dos pacientes. Apenas o número do cartão SUS e a data de nascimento vão ser divulgados. O objetivo é trazer transparência e publicidade para essas listagens do SUS, para a gente saber quantas pessoas estão esperando e quando elas vão ser chamadas, evitando fura-fila e o clássico jeitinho brasileiro. Porque muita gente fica esperando por anos, outras pessoas falecem nesse período e a gente quer trazer publicidade e dignidade para a população através da transparência. A listagem deve seguir a ordem de inscrição para a chamada dos pacientes, salvo nos procedimentos emergenciais atestados por laudo médico ou por decisão judicial. Atualmente, as maiores demandas são para cirurgias eletivas e exames de imagens, mas não se sabe quantos pacientes aguardam pelos procedimentos. Então acredito que, sendo sancionado, e a gente espera que o Executivo sancione essa lei tão importante, nos próximos meses seja implementado, que é o próximo passo.